A frase dita pelo haitiano significa brasileiro é amigo e foi reforçada nesta sexta-feira quando a Forcéria Brasileira transportou para o Haiti cerca de 20 toneladas de material em apoio às vítimas do furacão que atingiu o país no início deste mês. O Boeing C-767 do Esquadrão Corsário foi o responsável pelo transporte da carga. A missão marcou a primeira ajuda humanitária da unidade aérea após a chegada da nova aeronave. É muito gratificante porque a gente sente a responsabilidade, sente também o carinho das pessoas que recebem o apoio da Força Aérea Brasileira. O material doado pelo Ministério da Integração Nacional foi transportado de Brasília até a capital haitiana, Porto Príncipe. A bordo da aeronave da FAB, 120 barracas foram trazidas aqui para Porto Príncipe. Cada uma delas possui 25 metros quadrados e comporta até 10 pessoas. Todo o material será destinado aos desabrigados pelo furacão. As barracas foram recebidas pela Embaixada do Brasil no Haiti. A Força Aérea Brasileira é o braço amigo do Brasil que está viabilizando isso, quer dizer, esse primeiro carregamento de tendas que foram doadas pela Defesa Civil e o Ministério da Integração Nacional, mas é um trabalho conjunto entre três partes importantes, o Ministério da Integração Nacional, o Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty e a Força Aérea, porque sem a Força Aérea ele não podia trazer. O oficial de ligação da FAB no Haiti explica como tem sido o trabalho dos militares brasileiros após o furacão. Agora, a nossa missão básica é fazer as escoltas dos comboios, porque estão havendo alguns saques, as escoltas dos comboios para as cidades que foram mais afetadas e as maiores cidades foram Jeremi, Damari e Lecai. O trabalho da FAB aqui é fazer o ressuprimento do brabate, ou seja, um apoio aéreo logístico e ao final da missão fazer a rotação de todas as tropas.